Estreou hoje nos cinemas Animais Fantásticos Os Segredos de Dumbledore, terceiro filme da franquia situado no mundo mágico, o universo criado pela J.K. Rowling lá com os livros de Harry Potter. Mas se você não leu os livros, ou se leu faz tempo, ou se não está com os outros filmes de Animais Fantásticos frescos na mente, talvez você não entendeu alguma coisa porque teve muita informação que foi jogada rápida que se você não estivesse muito atento ia passar despercebido mesmo. Por isso aqui nesse vídeo nós vamos explicar com detalhes o funcionamento daquele universo. Vamos falar do grande plot twist do filme, do Aberforth ser o pai do Credence. Vamos falar também de como funciona aquele tal pacto de sangue. E vamos falar daquela eleição estranha lá que a Vicência Santos venceu. Qual era a importância daquilo, afinal de contas? Fala, galera, aqui é o Matos Mendes. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo esse para a gente falar de Animais Fantásticos 3, os segredos de Dumbledore. Vocês sabem o quanto que eu sou fã da franquia Harry Potter. Inclusive no meu Instagram toda semana tem on-reels diferentes comentando alguma curiosidade desse universo. Gosto muito desse universo criado pela J.K. Rowling, por isso eu resolvi fazer esse vídeo para a gente conversar, bater o papo, discutir alguns detalhes que não foram tão aprofundados no filme assim. O filme se chama Os Segredos de Dumbledore. E depois de assistir ficou mais claro que o título do filme faz referência aos segredos da família Dumbledore e não aos segredos do personagem Alvo Dumbledore. O único segredo que o Alvo Dumbledore revelou aqui nesse filme é que ele e o Grindelwald foram namorados na adolescência. Ele revela que ele foi na onda do Grindelwald de derrubar o Estatuto do Sigilo por amor a ele. Só que isso, sim, todo mundo meio que já sabia, todo mundo meio que já imaginava. Só não tínhamos ainda uma confirmação concreta. Dumbledore voltou a si depois da morte da sua irmã, Ariana. E a partir disso, ele e Grindelwald seguiram caminhos separados. Antes deles se separarem, Dumbledore e Grindelwald fizeram um pacto de sangue, como a gente descobriu no filme anterior, Os Crimes de Grindelwald. E aqui nesse filme nós vimos o que acontece quando Dumbledore sequer pensa em agir diretamente contra o Grindelwald. Simplesmente não dá. Eles não conseguem agir diretamente um contra o outro. É por isso que o Grindelwald utiliza o Crendence para tentar matar o Alvo, enquanto o Alvo Dumbledore utiliza o Newt e a sua trupe para sabotar os planos do Grindelwald. Mas por que o Crendence é tão poderoso? Isso foi explicado no primeiro filme. O Crendence é um Obscurial, uma pessoa que nasceu com magia, mas que suprimiu tanto a sua magia que essa magia virou uma força parasita obscura chamada de Obscurus. Um Obscurial é extremamente poderoso, porém tem uma vida muito curta. Uma criança portadora do Obscurus não passa, em geral, dos 10 anos de idade. Claro que o Crendence passou, o Crendence chegou à idade adulta, e isso faz dele único no mundo mágico. Ninguém chegou onde ele chegou. Tivemos a confirmação nesse filme que a Ariana Dumbledore também foi uma Obscurial, e ela, assim como o Crendence, viveu mais do que esperado, porque a Ariana morreu quando ela tinha 14 anos. Olha só que curioso. Um Obscurial é uma coisa tão rara no mundo mágico, e na mesma família, na família Dumbledore, teve dois. E isso acaba confirmando também que o interesse do Grindelwald por um Obscurus, por um Obscurial, se deu depois que ele teve contato com a Ariana Dumbledore durante o tempo que ele passou na casa da tia dele e batiu da bagshot. No final de Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, nós vemos o Grindelwald presenteando o Crendence com uma varinha. Ele fala para o Crendence que o verdadeiro nome dele é Aurelius Dumbledore, que ele é o irmão mais novo de Dumbledore, e como prova, ele mostra aquela fênix, e conta da lenda que uma fênix sempre vai vir ajudar um membro da família Dumbledore que precise. Só que tem algo de muito errado nisso. Não tem como o Crendence ser irmão mais novo do Dumbledore. Quando o Crendence nasceu, o pai de Dumbledore já estava preso, a mãe de Dumbledore já estava morta. Então, assim, isso ou era um erro de continuidade grotesco, e muita gente acreditou que era mesmo um grande erro de continuidade, ou era uma mentira deslavada do Grindelwald. E esse filme Segredos de Dumbledore veio para provar que sim, era uma grande mentira do Grindelwald, graças a Deus. Crendence é filho de Aberforth Dumbledore, o irmão de Dumbledore, um filho que nem o Aberforth sabia que tinha até pouco tempo atrás. O Grindelwald mentiu para o Crendence porque ele queria colocar o Crendence contra o alvo, ele queria utilizar o Crendence, o poder de obscurial do Crendence, para dar cabo do alvo Dumbledore, e quase funcionou, né? A gente viu que quando o Crendence ganhou uma varinha pela primeira vez, ele destruiu uma montanha, a gente viu quão poderoso ele era, e aqui nesse filme também, cinco anos se passaram, ele duelou com o alvo e por pouco não matou o alvo, só não matou porque o Dumbledore não quis lutar com o mesmo e não estava querendo ir embora. Aliás, foi muito legal ver a cena do Crendence utilizando o seu poder de obscurial para atacar o alvo Dumbledore, isso mostra que o Crendence chegou num nível de poder tão grande que ele consegue controlar esse parasita obscuro que deveria controlar ele, mas não, ele consegue controlar o parasita ao seu favor. Contudo, o obscurial ainda tem a expectativa de vida muito menor do que um bruxo comum. Em geral, como eu falei, eles não passam dos 10 anos de idade. O Crendence chegou aos 30, então ele já estava fazendo hora extra na Terra, e era por isso que a Fênix estava próxima dele, que a Fênix estava sentindo a sua morte. E aí, no final do filme, ele morreu, não ficou muito claro se ele morreu, mas acredito que ele morreu sim, até porque já deu o plot desse personagem, já deu que tinha que dar três filmes falando do plot desse Crendence, já está bom, já está bom. E sem falar que o ator que interpreta o Crendence se envolveu em diversas polêmicas, então eu acho que a Warner vai escolher matar ele aqui mesmo para não ter que trazer ele de volta no quarto filme. Vamos falar sobre o Grindelwald agora. Eu acredito que muita gente vai ficar confusa em relação às visões dele. Tem aquela cena que ele mata o Chilling, e aí ele tem um monte de visão ali no sangue do bicho. Depois tem uma cena do Dumbledore conversando com o Newt e a sua trupe, dizendo que eles não devem ter um plano muito concreto na mente, porque o Grindelwald é capaz de antecipar algumas das ações deles. A forma como isso foi mostrado no filme pode dar a entender que matar o Chilling foi o que deu essas visões a Grindelwald, só que isso não tem nada a ver, ok? Grindelwald possui clara evidência. Grindelwald é um vidente e um muito poderoso, por sinal. Isso fica implícito desde o primeiro filme, onde ele teve uma visão de um obscurial ligado ao Credence, só que ele interpretou a visão errado, né? Porque o Credence, que era o obscurial, ele só foi descobrir isso no final do filme. A J.K. Rowling, respondendo a um fã no Twitter, confirmou que o Grindelwald é um vidente. Isso fica ainda mais claro no segundo filme. Naquela cena, no clímax do filme, ele consegue projetar a visão dele para todo mundo que está o assistindo ali no cemitério. Ele previu a Segunda Guerra Mundial antes, 12 anos antes da Segunda Guerra Mundial começar. Ele utiliza essa visão meio que para fazer mais pessoas se associarem a ele, para convencer as pessoas que eles precisam dominar os trouxas. O Jacob até fala quando ele vê essa visão, né? Poxa, outra guerra não. E é isso. Grindelwald é vidente. Em Relíquias da Morte, quando o Voldemort vai até a cela dele, atrás da varinha das varinhas, ele fala que sabia que ele viria, o que pode dar a entender que isso sempre foi cânon na história, que o Grindelwald sempre foi vidente, e isso não foi apenas o Hedgehog que eles colocaram para fazer sentido nessa história nova. Olá, Tom. Eu sabia que um dia você viria. E o Grindelwald até fala para o Voldemort também que a varinha das varinhas nunca vai ser verdadeiramente dele. E aí ele acertou de novo, né? Porque a lealdade da varinha das varinhas nunca foi do Voldemort. Então o fato dele ter tido aquelas visões depois que ele matou o Chilling foi só coincidência mesmo. O plano do Grindelwald era simples. Ele sabe que o Chilling é uma criatura que enxerga o coração bom das pessoas, é uma criatura que só se curva a uma pessoa pura e de bom coração, e é a criatura responsável por decidir quem é que vai ser o presidente da Confederação Internacional dos Bruxos. Na falta dessa criatura, né, para decidir isso, acontece a eleição e as pessoas votam. Não é por isso que a Vicência e o Lau estavam ali com aquela campanha, né? Aquela galera apoiando a Vicência, e tinha uma galera apoiando o Lau também. Os bruxos iam votar, mas como chegou o Chilling, então não tem mais voto. Quem decide é o Chilling. Essa é a importância que a comunidade bruxa coloca nessa criatura mágica. Grindelwald matou o Chilling e o trouxe de volta. Necromancia mesmo. Nós já sabíamos, desde lá dos livros de Harry Potter, a existência dos inferi, né, que são cadáveres, reanimados por um bruxo das trevas para realizar alguma tarefa. Inclusive, nós vimos vários inferi lá em Harry Potter e o Enigma do Príncipe. O que o Grindelwald fez foi basicamente isso. Ele matou o Chilling e o reanimou para o servir. Só que nem funcionou tanto, né? A gente viu que o Chilling reanimado morreu na mão do Ulrich lá, o Vogel, atual presidente da Confederação Internacional dos Bruxos. E nesse momento, né, que o inferi do Grindelwald morre, eu lembrei de um trecho do livro Harry Potter e as Jelicas da Morte. Quando Dumbledore fala para o Harry da amizade dele com o Grindelwald, ele menciona as Jelicas e aí ele diz que a Pedra da Ressurreição para o Grindelwald significaria um exército de inferi. Grindelwald utilizou magia das trevas para fazer o Inferi Chilling, né? Só que não funcionou. Essa magia não durou tanto tempo porque o Chilling morreu lá no momento que ele estava mais precisando. Então imagina se ele faz um exército de inferi, né, de cadáveres humanos reanimados, e no auge do conflito eles simplesmente morrem. É a humilhação que ele ia passar. Talvez isso tenha levado o Grindelwald a buscar as Jelicas da Morte com ainda mais afinco, porque com a Pedra da Ressurreição, o exército de mortos deles não ia morrer, né? A magia não ia passar. Então ele teria um exército de mortos e ele seria invencível. A única coisa que me incomodou nesse plot é que o Chilling nunca tinha sido mencionado antes, nem na franquia Harry Potter, nem no livro Animais Fantásticos e Onde Habitam. E dado a importância que essa criatura tem, não me parece que o Newt ia esquecer, ia deixar e ignorar essa criatura no livro dele. Isso pra mim foi um retcon, sei lá, um pequeno furo, mas eu ainda vou fazer um vídeo aqui no canal falando mais sobre os retcons desse filme, né? Então se inscreve, fica ligado aqui no canal que eu vou postar esse vídeo amanhã. Ah, mas já que você chegou até aqui no vídeo, pô, deixa o like aí, por favor, pra me ajudar, porque o like me ajuda pra caramba, e quando eu peço só no final, muita gente acaba esquecendo. Então deixa o like aí pra não esquecer. Mas por que raios o Grindelwald quer vencer tanto aquela eleição? Qual a importância daquilo tudo? Então, o Grindelwald estava se candidatando à presidência da Confederação Internacional dos Bruxos, que é meio que uma ONU lá dos bruxos, né? É uma organização intergovernamental. Foi a Confederação Internacional dos Bruxos que decidiu lá no século XVII pelo Estatuto Internacional do Sigilo, lei que colocou todo mundo mágico na clandestinidade. Então a Confederação, ela meio que fiscaliza os Ministérios da Magia e diz que cada Ministério da Magia tem a responsabilidade de colocar o mundo mágico, as criaturas e as pessoas mágicas dentro do seu território, invisíveis aos trouxas. Grindelwald quer derrubar o Estatuto do Sigilo e dominar os trouxas. Ele quer que os bruxos governem o mundo e ele quer usar os trouxas apenas como mão de obra. Logo, pra ele, é interessante assumir a presidência dessa organização que lançou o Estatuto do Sigilo pra começar. Nessa posição, ele teria a influência, ele conseguiria influenciar Ministérios da Magia do Mundo Todo. É a Confederação Internacional dos Bruxos que registra e cataloga todos os animais mágicos do mundo. São eles também que organizam a Copa Mundial de Quadribol. São eles também que têm lá escrito todas as escolas mágicas existentes. É um órgão muito importante para o bem-estar do mundo bruxo como um todo mesmo. A Confederação Internacional dos Bruxos é tão importante que eles podem até mesmo pressionar o Ministro da Magia para pedir demissão. Em um texto publicado no site Pottermore, a J.K. Rowling falou de um Ministro da Magia britânico que era um monstro, o cara era tudo de ruim e a Confederação Internacional dos Bruxos o pressionou a renunciar ao cargo e ele teve que renunciar e passou o posto para uma outra pessoa. Depois da primeira queda de Voldemort, a Grã-Bretanha inteira estava comemorando, todos os bruxos estavam comemorando e eles não estavam dando a mínima para o Estatuto do Sigilo. Isso fica bem claro no primeiro capítulo de Harry Potter e a Pedra Filosofal que até o tio Walter indo para o trabalho percebe que tem algo estranho acontecendo. Pois bem, a Ministra da Magia britânica nessa época teve que responder à Confederação Internacional dos Bruxos por conta do perigo ao Estatuto do Sigilo que os bruxos britânicos estavam fazendo. Então faz sentido o Grindelwald querer ser o líder dessa confederação. E aí nós vimos que o Tilly se encurvou para o Dumbledore, mas ele recusou, ele não queria assumir esse cargo e aí o Tilly se curvou novamente, dessa vez para a Vicência Santos, a nova presidente dessa confederação. O presidente antes dela era o Vogel, que também é o ministro da magia alemão. Nós sabemos que nos tempos de Harry Potter o presidente dessa confederação é o próprio Dumbledore, assim como ele é também o presidente da Suprema Curte dos Bruxos, que é mais ou menos o parlamento bruxo britânico. Claro que Dumbledore perdeu todos esses títulos, todas essas posições em Ordem da Fênix, porque ele afirmava que o Voldemort tinha voltado e ele virou uma pára no mundo bruxo, porque ninguém acreditava nele. Oficialmente, Voldemort ainda não tinha voltado. Essa cena do Tilly se curvando para o Dumbledore eu achei muito boa, porque isso ainda ajuda a explicar porque toda a comunidade bruxa ficava pressionando o Dumbledore para ser o ministro da magia britânico, porque eles já tinham tido a prova que Dumbledore era um cara. O Tilly já tinha se curvado para ele, então ele tem que ser o nosso líder, ele tem que ser o nosso líder. só que o Dumbledore nunca aceitou, ele tinha medo do poder subir a cabeça e ele se contentou com o cargo de diretor da escola que ele tanto amava. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que tenha dado para vocês entenderem melhor o filme e amanhã sai mais um vídeo de Animais Fantásticos aqui no canal, então se inscreve para não perder, deixa o like também, compartilha o vídeo com seus amigos que gostam de todo esse universo mágico de Harry Potter. Me segue no Instagram para curiosidades e reels sobre o filme, clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.